Vamos chegar neste bazar? Eu vou comprar um cartão de Natal. Olha que lindo é esse cartão! Meus dizeres, nesse dia de alegria o meu sentimento é intenso. É só você que eu amo, é só em você que eu penso. Que lindo cartão que recebi, cartão de Natal, começo de amor. Por fora trazia meu nome marcado, na parte interna um ramo de flor. E vinha escrito com delicadeza, me felicitando em um verso de amor. Guardei para sempre sem saber que um dia o mesmo cartão fosse causa de dor. De todas as lembranças que tenho guardado, que peguei primeiro foi este cartão. E para reler, fiz pausa primeiro, pedindo licença ao meu coração. E mesmo assim, não suportei, solucei baixinho, pedindo perdão. Pois foi para mim um grande castigo, eu ter recebido essa ingratidão. O nosso amor já terminado, agora tu segues o novo caminho. Estrada em flores, cheia de perfumes, deixando-o seguir a estrada destino. Estrada em flores, que é uma errada destino. Obrigado.